Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se abavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora Se na vida encontrar um novo dia vai ganhar sua hora vai chegar